Música Chega ali, sinta ali, obvi-li Confia-se no vida e é o som Chega ali, sinta ali, obvi-li Confia-se no vida e é o som A bonha alma gêmea, fêmea 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 Mata boa, anjeitosa Corte de viola Mata boa, anjeitosa Corte de viola Vim ficar com mim Vim não ser feliz E só vou com o estilinho nesse mundo Vim ficar com mim Vim não ser feliz E só vou com o estilinho, é baby Vim ficar com mim Vim não ser feliz E só vou com o estilinho nesse mundo Vim ficar com mim Vim não ser feliz E sobe o comecinho é bebe Tá fica só na imagina que eu morro Tá fica só na imagina que eu morro Tá fica só na imagina que eu morro Tá fica só na chora pa boho Tá fica só na imagina que eu morro Tá fica só na imagina que eu morro Tá fica só na imagina que eu morro Tá fica só na chora pa boho Amor, me entendi no Beja, me beija nai niya amor Me entendi no Beja, me beija co meu té Amor, me entendi no Beja, me beija nai niya amor Bem-vindo, 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 acorde A boa é perfeita, ou pura e seta, ou boca certa Nunca se bico, mas que Deus inventa a boa receita Boa olhada, da mandalosa Pão fica com o bom na seta, sofrimento lá na cruz A boa é melhor, cu da força, pão aguenta a vida Pra todo o tempo, o bom na seta, minha preferida Dissendo tocar, dizendo amargo, dizendo levar o não é que eu nunca Nenhum melhor que a tiga Amor, me pezinho, beijando, me pejando Amor, me pezinho, beijando, me pejando Amor, me pezinho, beijando, me pejando Amor Amor Amor